Já está em casa o homem de 34 anos que foi diagnosticado com a leishmaniose visceral humana. O paciente ficou internado por 19 dias. Os primeiros sintomas da doença surgiram há 4 meses. O rapaz de 34 anos, que até então morava no bairro Pantanal, foi trazido de outra unidade de saúde no dia 17 de agosto, aqui para o hospital Nereu Ramos, com suspeita de linfoma. Ele tinha mais de 30 dias febre alta, aumento do braço e do fígado. Somente no dia 25 de agosto, após a realização de uma série de exames, foi diagnosticado que a doença que ele tinha era a leishmaniose visceral. Nós começamos a fazer o tratamento desse paciente. Ele evoluiu bem com o tratamento. O tratamento não é um tratamento longo, mas ele tem que ser feito internado. Então, ele tem, em média, o tratamento é de 7 a 10 dias. Ele ficou 7 dias recebendo a medicação, que é na veia injetável, e recebeu alta no dia 4 de setembro. E vai continuar o acompanhamento com o nosso ambulatório. Este é o segundo caso da doença em humanos em Florianópolis, confirmado pela Vigilância Epidemiológica desde 2010. O Centro de Controlo de Zoonoses iniciou uma investigação ambiental e testes em cachorros encontrados na região em que este jovem morou. Foram colocadas armadilhas para capturar um inseto transmissor e, assim, identificar as áreas de possíveis focos. A gente vai de casa em casa, orientando as pessoas e fazendo a coleta de sangue desses animais para a realização de exames. A partir daí? A partir daí se procede o controle reservatorial. Até agora, 339 cães foram diagnosticados com a doença, 69 somente neste ano. Para evitar a leishmaniose, é preciso colocar telas nas casas, manter o terreno limpo sem folhas, restos de frutas e lixo. Nos cães, colocar coleiras e vacinar. Além de evitar a exposição nos horários de maior incidência do mosquito, que são no início do dia e fim de tarde. A orientação é para que nos primeiros sintomas a pessoa procure um posto de saúde. A doença é crônica, grave e, se não tratada, tem 90% de chance de morte. Mas não é transmissível. As pessoas são contaminadas pelas picadas do mosquito palha, assim como os animais, que servem como reservatório da doença.